Sempre que vocês pegarem um documento do Cisco Talos, meu amigo, pode ter certeza. A investigação é da hora. A investigação foi boa. Porra, gostei daquele ratinho verde, cara. Vou tentar retirar esse ratinho aqui pra mim, cara. Porra, muito da hora, mano. Porra, gostei desse ratinho verde. Ó, o que aconteceu? Um ator de ameaça começou a entregar um rat por meio de arquivos. Mas aqui eu tenho todo um vetor de ataque nessa matéria. Vou até aumentar a fonte porque parece que eu tô fudido. A matéria é grande. Sempre as matérias são muito bem descritas. A URL tá aí no vídeo, tá? Provavelmente eu vou passar batido por alguns parágrafos. Ó, descobriram uma campanha de phishing. Então, começa com o phishing, tá? E utilizando uma ferramenta phishing de código aberto chamado GoFish, tá? Por um ator de ameaça ainda não conhecido. Cara, existe a possibilidade de você fazer o phishing você mesmo naturalmente. Mas é um trabalho absurdo, cara. Então, hoje, existem ferramentas que agilizam, então, você fazer o seu phishing, tá? A campanha envolve cadeia de infecção, tá? Baseada em Maldoc ou HTML, tá? Maldoc. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se meus vídeos, nessa semana, vamos ver em que semana nós estamos. Ó, meus vídeos, na última semana de outubro, bombar, eu ensino você sobre Maldoc. VBA, Maldoc, em arquivos, tá? Office. Mas, lógico que vai ser isso, vai ser feito lá no Odyssey. Aqui no YouTube, jamais. Lembrando que meus vídeos têm que bombar. Aí, eu paro e faço, ok? E aí, naturalmente, tem duas possibilidades de infecção. E aí, naturalmente, há um HAT, tá? Chamado Power HAT. Como uma das cargas úteis, o infame ferramenta de acesso remoto, HAT-DECRAT, tá? Então, ele pode jogar um Power HAT como uma carga do DECRAT. Caracas, né? O ataque aqui é bem... Isso aqui é uma cadeia, tá? Um vetor, cadeia de ações, um vetor de ataque, tá? Encontrou alguns espaços reservados para Power Shell, codificados em base 64. Eu ensino isso no meu livro HAT, no Power HAT, indicando que o agente de ameaça está desenvolvendo ativamente as ferramentas para fazer o quê? Como eu posso, assim, evadir-se das defesas. Pode pesquisar aí no meu material, no meu livro. Vitimologia? Olha, ele utiliza o Golfi... O Golso... Minha tossinha matinal apareceu na noite. Ele utiliza o Golfishing para enviar e-mails de phishing, naturalmente. Ele utiliza esse domínio, ru, né? Não necessariamente estão na Rússia. E aí eles entregam arquivos Word maliciosos ou HTML com JavaScript malicioso. Lembrando que você jamais deveria ter o Office na sua máquina. Jamais. Jamais. Eu não abro nem o ADT. Quando eu recebo dos alunos, eu falo que vou dar zero. E mesmo se vier PDF, eu ainda dou uma olhada e aquilo que eu falei. Se os meus vídeos bombarem na semana, na última semana de outubro... Eu vou lhes ensinar como se olhar se algo está malicioso em um arquivo Word, Excel, entre outros. Mas tem que bombar. Para isso a galera vai ter que me divulgar. Até em canais Uncaps. Vocês vão ser xingados. E aí esse domínio, naturalmente, é uma instância lá... Mais uma daquelas instâncias compradas do Amazon, não importa, tá? E aí eles criam o domínio, registram lá, fazem... Esse domínio está perdido, não está linkado a nada e nem a ninguém de forma decente, tá? Legal. E aí, basicamente, ele faz o goldfishing, o cara clica, abre o arquivo malicioso, link malicioso. Pode ser um arquivo Word. Então você pode procurar o quê? Governantes? Porra! Manda e-mail de um governante que gostaria de ouvir. Ah, é um candidato político? Um candidato político gostaria de ouvir. Ah, o cara mexe com criptomoeda? Algo que o cara de criptomoeda gostaria de ouvir. O segredo é separar muito bem os e-mails pelo interesse das pessoas para poder fazer esse ataque. E aí, naturalmente, eles mandam o e-mail e aí pode ser um dos dois. E aí, naturalmente, esse chega a esse C2 e esse chega a esse C2, tá? São dois ataques distintos. Não sei se há uma distinção entre público. Não está falando, beleza? E aí, isso que eu quero... Se eu falar... Se eu falei para vocês que se tiver na última semana de outubro bombando meus vídeos, eu vou fazer o material de mal doc. Como você olhar se tem algo malicioso em um arquivo doc, por exemplo. E como você também colocar uma macro VB dentro desse negócio, beleza? Para pelo menos fazer o download de uma informação idiota da internet. Tá ok? Porque, pô... Pegar o valor do Bitcoin e jogar no Excel. Pô, se você conseguir pegar o valor do Bitcoin e colocar no Excel, você consegue fazer o quê? Baixar o malware e executar o malware. Basicamente isso. Ele vai lá, macro, dá um auto-run no registro .key e aí ele executa um arquivo .htta. Porra, mano! Quanto que eu já falei em .htta, hein? Puta que pariu! E aí esse cara dropa um JavaScript malicioso e rota o PowerShell. Ou ele dropa o PowerShell diretamente. Roda o PowerShell que se conecta e aí já era. Então, basicamente, isso aqui é VB, tá? VB para scripts. Eu gosto pra caramba do meu livro hacker. Eu coloco isso. Eu coloco isso. Pode olhar lá no meu livro hacker aí. Tá aí na descrição. Tá? Ok? Aqui ele tá pegando o documento, pegando o documento ativo. E aí ele cria um objeto. Pô, aí ele tá pegando aqui, adicionando os dicionários, alguns códigos. Teria que ver todo o código pra entender isso aqui. E ver ele. Aqui ele tá dando replacing symbols. Ah, ele tá fazendo evasão. Aqui ele tá fazendo evasão. Evasão. Olha só. Essa é a assinatura dele, tá? Desse malware. Digital RSA signature. Ou seja, tem esses pontos em comum. Então, dá pra você pegar. Beleza? É, eu não coloco o código inteiro. Até mesmo pra não tomar drop. Não tomar drop que ele estaria entregando. Como fazer esse malware, né? E aí ele faz requisições, ó. De código. Olha só. Aqui tá o decode. O HTA malicioso decodificado. É um HTML. Tá? Que vai ser executado no motor antigo. O que acontece? O Microsoft Windows, ele mantém dois motores de execução de scripts. Tá? Um que é o de VBScript. Que pode rodar pelo C-script ou W-script. Ou você pode invocar ele pelo antigo motor do internet, Explorer, que tá lá ainda até hoje. Tá? Que é o MSHTML, tá? Você consegue fazer execução. E, meu filho, não tem escapatória não, tá? Não tem escapatória não. Ele aqui vê todo o código. Ele adiciona essa chave aqui pra ele fazer carregamento sempre que iniciar a máquina. Então, você pode olhar essas chaves. E aí, coloca o username e ele adiciona um HTA lá, ó. UserCash.im. Porra, dentro do próprio diretório do cara, né? Mas coloca como arquivo invisível, né? Nem esconderam, mano. Nem esconderam. Nem esconderam, mano. Helperlink.js. Esse cara aqui, ó. Ele vai rodar um Shell Application, ó. ActiveX. Cara, uma das grandes erratas da Microsoft foi o uso da ActiveX, cara. Cara, como a ActiveX destruiu a segurança por anos do antigo Windows XP, cara. Ó, pelo ActiveX, usando um HTML, tá? Na verdade, esse aqui é um SGML. Executou um Shell, execute. Rodou o PowerShell. E deu um Get, GetContent, tá? De um UserIn. E, provavelmente, tá em Base64 e aí conseguiu executar. Ia dar ego, mano. Cara, foi muito bom, bicho. Ó, o UserCash, conforme eu falei, é um Base64. Olha só o desgramado. Gigante, tá? Inclusive, eu tenho isso no meu curso. Cara, eu tenho exatamente isso aqui no meu curso, cara. Dá uma olhada no meu livro aí, tá? E aí ele roda. Eu sempre falei que o VBScript é a melhor linguagem pra programar malwares. Só que as pessoas não acreditam em mim. Os caras... Ah, e o saudosismo do C... Do C++. Eu programo em C, C++, rapaz. Eu amo essa porra. Mas, a melhor é Basic. Vou fazer o quê? Passa melhor pelo Windows. Tem mais furo acessível. Sei que a cadeia é muito grande. Depois que injeta, ele tem um 7-zip. Ele usa um 7-zip. Aí ele executa algo e aí ele pode ou dropar outro arquivo, rodar um Goal Loader, rodar o DECRAT, que é um HAT. Desconecta. Ou ele pode dropar um executável, que pode chamar um Bash Script, que chama o HAT. Desconecta. Ele tem dois tipos de ataque, porque se um falhar, talvez ele consegue pelo outro. Eu vejo assim. Eu vejo assim. Porque se o Windows tem uma certa defesa, não conseguiria rodar isso. Se o Windows tem uma certa configuração de defesa, não conseguiria rodar isso. Então, um dos dois eu conseguiria. Provavelmente tem um teste. Tem um teste em cima disso aí. Ok? Bom, e aí, naturalmente, ele vai descrever mais isso aqui, o DECRAT e tudo mais, o HAT. É um ataque bem sofisticado, meu. É um ataque bem sofisticado. Pra você que fica abrindo arquivo Word, pra você que fica abrindo Excel, você que é professor, tá? Eu teria receio, meu amigo. Eu teria receio. Até mais. Tchau.